O senhor é uma pessoa assim, simples, uma pessoa honesta, trabalhador e simples. É da roça como eu mesmo. Rapaz, é uma boa opção para um brumado. Tem outros colegas querendo ser, mas a Aurínio é uma boa opção. Primeiro, é uma pessoa honesta, correta, sincera. Se ele fizer como prefeito o que ele faz na vida profissional, acho que vai ser bem sucedido. Sem dúvida não. Ele merece ser candidato e merece até ganhar também. Pelo que eu conheço dele como ser humano, como profissional.